E aí galera, aqui quem fala é o Cauê galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje é o vídeo que estamos em uma série aqui que vocês gostam bastante que é o X1 E tem um cara subindo ali nas paredes, eu não tô... O que que tá acontecendo ali? Como é que o cara tá subindo? Mano, o cara é o Homem-Aranha, Cauê O cara é o Homem-Aranha, literalmente ele é o Homem-Aranha mesmo, eu vou até olhar galera, que é engraçado O cara tá subindo de aranha ali em cima O louco, tá mesmo mano? Tá subindo de aranha, mas galera, estamos hoje no X1 aqui no Minecraft, o Super Wars E galera, hoje é uma batalha muito esperada por vocês, então já vai deixando seu gostei aí Porque essa batalha a galera sempre pede Só que Cauê, eu tenho uma revelação, olha pra mim Eu sou um Steve Fausto, cara Ah não, galera, o cara caiu aqui das patas? Foi isso que eu vi? Não, não Mas beleza, hoje é o Steve aqui, o Steve Fausto na verdade, né? O Steve versus o AeroBrine, que sou eu Então galera, é uma que a galera muito pede porque não sabe se o AeroBrine existe Então fica no ar aí se o AeroBrine existe ou não Caso você queira saber se o AeroBrine existe, vai lá no canal do TT que tem... Ó, tá vendo? Ó o merchan que eu tô fazendo pro TT Olha o merchan Galera, vai ter um vídeo do TT que ele mostra 10 fatos sobre o AeroBrine E aí vocês podem ver lá se o AeroBrine é bonito Então vamos lá, vamos começar essa partida Vai! Bom galera, voltamos aqui E é o seguinte Nossa, já comecei a bonzar só a espada aqui Ah, Cauê, eu podia começar melhor, né mano? Não que assim, esteja ruim, mas podia melhorar, né? Eu tô... Tô bem, tô bem, tá bom Galera, o que eu ia falar pra vocês é que vocês devem estar percebendo que a minha voz tá um pouquinho mais... Traverco É, traverco Eu ia faltar uma palavra Mas ele tá um pouquinho estranho, galera Por causa que eu estou com gripe Poxa, morreu alguém, velho Não, na verdade não Eu acho que não Eu, foi do nosso time Nossa, beleza, velho Já... Ai, 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 então tá canovo em mim Já tô pegando aqui, eu já tô... Galera, como o Cacá já tá muito bem, né? Velho, o Cacá já tá aqui pegando os itens aqui nos baús Nossa, que lixo, Cauê, meu Nossa, esse baú não tem nada Cara, meu baú veio um cocô, velho Não, e aqui eu tô rapando os baús do lado aqui Aqui, ó Nossa, velho Veio bastante coisa nesse Calma aí, cuidado, 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 mano Você tá aí... Ah, você tá na ilhazinha, né? Ah, eu tô no meio já, tá? Tudo bem? Tá, beleza Eu tô... Só vou fazer peitoral Ah, tá, beleza Tá, tô tranquilo Deixa eu comer aqui uma maçã dourada Pra gente poder ir tranquilo, né? Olha, os caras tá ali Ai, meu Deus Deixa eu pegar aqui uma... Ai, caraca, caraca Calma, 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 calma Eu vou te proteger, amigão Calma, calma Calma, brother Calma, brother Uh, já foi um? Foi, 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 brother Uh, gastei Não gasta a tua, não Ah, vem cá, peraí Tem espada aqui Pega a espada aí Pega a espada Nossa Já foi um, mano Ó, caiu outro ali, velho Beleza Um foi o seguinte, TT A nossa ideia... Tem que ter melhor armadura pra mim? Tô mó ferrado, velho Cara, eu tenho... Puts, não Vou fazer... Não, o cara morreu também Tô lixão Ai, o que eu ia fazer na ponte? Deixa que eu mato, deixa que eu mato, ó Ó, ó Vamos lá, calma Peraí que eu vou pular Alarmatei, é nossa Só matar esse cara aqui, velho Que aí a gente... Nossa 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 Ai, caraca, meu Deus do céu Calma, calma, calma Vou te salvar, vou te salvar Não, deixa... O cara tirou água Não, não, não Não, tô te salvando Sobe, sobe Nossa, calma A galera tá morrendo pelo Ender Pro Vem, vinte Sobe, 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 sobe Caraca, o cara morreu no Ender Pro Você viu que eu te salvei, né, cara? Ah, ah, tá Não, eu vi o cara caindo aqui Tá ganhando o Ender Pro Errada Eu te salvei Eu te salvei Que eu joguei o cara Mano, não sabe de alguma coisa Que o coração não viu o coração... Oi? Galera Oi? Oi? Eita, beleza Vamos fazer o seguinte, ó Não, não, não tira água, não Não tira água, não Já tô subindo, hein? Beleza, é você aqui Você não ia te matar, né? Uh, beleza Pode tampar a água agora Pra gente dar trela pros caras aqui A gente é mal Dá comida, maçã dourada, por favor Tomou ruim Eu tenho duas, toma uma Aí eu tenho sete, toma quatro É, você tem isso Tá, deixa eu só tacar isso aqui E botar comida Beleza, eu tô sem flecha, mas beleza Então, calma Eu tô sem... Falta dois amarelos Olha o cara ali, ó Olha os caras Eu tô sem Ender Pro Nossa, tem dois e dois, tá Eu tenho uma, toma Pega aí Beleza, vamos lá Vamos pro meio Calma Não, não, não Não, não joga não Não tem... Não há necessidade, calma Pera Vamos primeiro fragar onde estão os caras de amarelo, tá bom? Tá, tá Ah, vamos no meio No meio não tem ninguém Aí a gente pode pegar eles do lado ou não Tá, tudo bem Vai ver você primeiro Se você morrer eu vou atrás Beleza, dá licença Não Ai meu Deus Quase você tá aqui errado Tô aqui, vem Calma, calma Tô chegando Ó, os caras tá ali, ó Os caras tá aqui, ó Nossa, tá errado pra caramba Deixa eu vir pra cá Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Aqui que eu ia Ali, ali, ali Cuidado, cuidado Cuidado, eu vou derrubar ele Você é louco Eu não vou lá não Calma, calma Ah, você é louco Eu não vi, velho Nossa, eu não acredito que eu morri Tão feiamente feio, velho Caraca, foi muito feio, velho Será que é o Steve que vai ter que... Nossa, o cara tá aí, velho Ó, tá Em cima, em cima, em cima, em cima Nossa, mano Deu esse cara aí e você matou um Ah, não Você morreu Mano, como assim, velho A gente tava tudo bom, velho Nossa, mano A gente tem que se redimir com a galera, pessoal Eu fiquei calado, mano Galera, vamos se redimir com você, galera A gente vai se redimir com você agora Nessa próxima partida, sério Vamos lá Bom, galera Voltamos aqui Agora essa é... Oxi, comecei bom, Calma Mano, galera Essa é a partida de... Mano, de pedir desculpa pra galera Pela primeira partida que foi ruim Essa partida a gente tem que provar Que a gente merece, né Eu tô falando... A redenção, qual é isso? Diga a redenção Redemption Não, o legal é que eu tô criando Todo esse negócio aqui, né Porque se for uma partida ruim A galera vai matar a gente Até morrer, então Pelo menos... Tô no meio, tô no meio, tô no meio Vem, 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 vem Ai, caraca Eu já tô indo Você vai ter que pegar o negócio no meio Por causa que... Ai, TT Caraca, você já tá no meio? Tô, 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 fiz a proteção Faz a proteção Pera aí, eu vou fazer uma espada Rapidamente, rapidinho É sério Calma, aqui eu vou... É só a espada aqui Já vai pegar as coisas aí Peguei, 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 peguei Ai, cadê o outro baú? Beleza Espada Beleza, fiz uma espada Beleza, vamos Vamos pro meio, galera Taca aqui Eu não tô nem... Tô aí, eu tenho um botinho pra você, velho Tá, beleza Tranquilo, tô indo pro meio Tá, beleza Galera, já... Peguei um pouco de flecha Um pouco de bloco Ah, não tem... Cheguei Aqui, ó, tem botinha Taca aí Taca aí, taca aí Vai, vai, vai Aí Peguei Aqui, ó, o capacete melhor também, ó Pega aí É, melhor Beleza Tá, tranquilo Vamos fazer o seguinte Lá em cima não tem nada, não? Aqui, ó, vamos matar esses caras aqui, ó Ah, tem diamante no andar de cima Você tem madeira aí contigo? Não Pega, pega a madeira aí que tem em volta, mano Vai, que eu tô... Não, mas eu tenho, ó Ah, já pegou Aqui, ó, pega aqui a madeira aqui, ó Peraí, peraí Peraí, eu já tenho espada Eu já tenho espada Faz uma pra tu E aí Tá Aí dá, acho que fazer... É, dá fazer uma espada e uma bota E uma calça pra você, vai Peraí, eu vou fazer aqui Pronto, toma Tá, ele tem golden apple, tem também? Tenho Não, golden apple não Aí, ó, me dá... Tom, faz aí Fazer uma calça pra você e uma espada pra mim Uma calça pra mim Não, mas... Uma espada pra tu e uma calça pra mim É, uma calça pra você, vai Tá, toma, pega aí E... Opa, beleza Aí você pegou a espada Pega aí Tá, beleza Então, tá todos os times vivos, velho A galera tá lá Olha lá, a galera lá em cima, lá no balão, ó Mágico, ó Nossa, tem um balão ali Agora que eu vi, velho Vou tentar... Tentar... Olha lá, olha lá, calma aí Vamos tentar destruir o balão dele Toma flecha, toma flecha, toma flecha Vai, dropa aí pra mim Ó, falta mais... Quase, 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 calma aí Ó o time azul aqui, ó o time azul Vamos pra cá, vem pra cá, TT Ó, lá, vou matar aí, matei, matei, calma aí Vem pra cá, mas vem pra cá agora Vem pra cá, vamos matar ali Calma, eu não sei onde você tá, mano Me espera Aqui, ó, aqui, ó, na frente, atrás, atrás, atrás Aí, eu tô indo, espera eu ir Vai, eu matei um, calma aí Então vem, 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 quando você falar já Ah, não, 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 pera aí Tá com a Ender Pearl, tá com a Ender Pearl Vamos lá, pera Não, 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 a gente não pode gastar Ender Pearl assim, não Qual que a gente usa Ender Pearl pra fugir? Calma, calma Calma, tá vindo de volta, 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 volta Olha lá o time aqui vindo Vem, 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 volta, volta Caraca, pior que a gente tá no meio, né, velho Calma aí, vamos fazer... Come uma Godin Apple e prepara pra modo defesa, velho Já tô, já tô no... Ah, não, não, mas eles... Ah, eles nem vão vir Ali, ó, vou matar... Calma, vou matar Caraca Sai com a Elices da frente Nossa, não, não, vamos, vamos... Ai Ó, todo mundo tá subindo nas ilhas Ah, vem, 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 vem Sem medo Vai Vai, é nosso Matamos Ai, ai, me derrubaram Me derrubaram Relaxa, relaxa Não, errei, não, eu morri, cara Matei Caraca, velho Nossa, velho Beleza Vai correr, boa Me fala se tiver vindo alguém Nossa Me fala se tiver vindo alguém Pera, deixa eu virar seu fantasma Calma, eu tô tento... Calma Você tá no meio ainda, né Uhum Calma, tô olhando Calma, Kaká Ahn, tá Tem uma... Olha, tem uma calça de diamante ali Ah, você já tem calça de diamante Não, não, só faltou capacete É, não tem capacete Tá, eu vou ter que comer alguma coisa Porque eu tô... Corre, o time azul tá vindo, tá vindo, tá vindo o time azul inteiro Calma Foge, 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 foge Ah, ele chegou Já, já Tão atrás de mim Eles estão no meio, eles estão no meio, eles estão no meio Eu não sei onde você tá, velho Ah, não, olha lá Eles estão lá no meio, lá, ó Tá vendo o time azul inteiro no meio? Corre, faz o seguinte Ah, lá, eles vão pra cima de você Calma, calma Pega Calma, se tem neve com você, mano A dica é você Se eles vierem pra cima de você Você tem que ficar na quina E, olha lá, derrubou um, boa Matei um? Mas, não, calma, calma Calma, olha lá, eles estão lá embaixo Pega desprevenido Desce, desce, desce Pode descer Vai, eles vão sair, vai sair, vai Vai, pega na escada, calma Aí, velho Ah, caraca, você é louco Eu não vou aguentar Ah, galera, velho Quase Ah, mas era dois contra um Não tinha como, eu tava com pouca vida Bom, galera, voltamos aqui para a última partida E essa eu comecei do craft, né, mano? Nossa, calma Você começou bem, velho Eu comecei um cocô, velho Mano, eu comecei muito bem Já comecei com os itens, legal Agora só vai, mano Beleza, já arrumei aqui, vamos Já vai criando a ponte aí Eu tô puxando a minha ilha E aí, tô puxando a minha ponte E você, a gente tá aí na suta, hein? Não, já puxa a ponte aqui Ah, não, você vai pro outro lado Não, não, aquela ponte Você é louco, você vai nessa ponte Eu vou pro meio, vou pro meio Vou pro meio que é mais certeiro, né? Ah, não tem baú nessa ilhazinha aqui, não? Não sei, acho que não Ah, tem um baú lá em cima Ah, calma, calma Tô indo aí pra você Já tem nego no meio, velho Calma, calma E a gente, ó, vamos pro meio Eu tô indo contigo Você tem maçã dourada? Tenho, tenho Vem, vem, vem Come, 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 come Vamos, vamos, vamos junto Vem cá Tô indo, calma, deixa eu ver Olha lá, o carinha lá Vamos focar naquele azulzinho aí Então vem, então vem Chegou um verde, chegou um verde também Vai, vou te ajudar Vai, vai Vai, matamos um Já foi um Eu vou pegar o verde aqui que tá atrás de você Caraca Matamos, matei um Vou pra cima do outro Calma, calma, calma Vai pra cima Beleza, matamos o japonte aqui Matamos, matamos Aqui, ó, tem mais um aqui Peraí que eu tô com, mano, vários itens aqui Cabuloso Pega aí, pega aí, pega aí Peguei, mano Nossa, e eu botei no TNT Tá, beleza Vou descer rapidinho Chegou um aqui, ó Um vermelho corre aqui em cima Calma, cadê, cadê Olha lá, eu zolei ele Vem Revesa, reveza Já matou, boa Atrás, costa, costa azul Que isso, mano Quanto cara, velho Caraca, velho Ajuda, ajuda, ajuda Matamos Matamos, boa Um de vida, um de vida Me protege, mano Vem cá, vem cá, vem cá Eu tô aqui escondidinho, velho Nossa, eu tô com toda vida ainda Peraí que o meu só falta peitoral Aqui, um peitoral Beleza Pega um peitoral Caraca, o cara rapou meu peitoral, filha da mãe Tá com o peitoral Nossa, eu tô todo ferrado, mano Não tem nada de bom Tá, beleza Tô com os itens aqui, cabuloso Cabuloso Pega aqui, ó Ele tacou aqui, ó Ah, me dá, hein Tá, eu preciso só Ah, beleza Tem um arco, beleza Tô bem Tô de boa, tô de boa Ah, tá Agora falta Calma aí, só falta Mano, a gente vai exterminar o time Falta até exterminar o time verde Calma E acho que é o vermelho, né Nossa, ali, ó Eu tô exterminando a casinha ali, ó Ele tá lá dentro, mano? Pronto, vamos pra lá Vamos pra lá Eu vou pra lá Tentei, vai atrás dos outros Que eu vou matar esse Tá bom Você aguenta mesmo? Aqui o cara é pró, né, velho Eu vou te ajudar, mano Aqui, o cara não precisa de ajuda Aqui, já foi, já foi Já foi, né, velho O cara dá aula Aí o cara dá TP, né Me mata Tá, só falta Opa Só falta o cara verde Nossa, que travada, mano É, que caraca Falta o cara verde agora, velho Mano, a gente tá jogando Ai Nossa, esse lag Calma, calma Travado o meu também deu Tá, beleza Só falta um cara Cadê o cara aqui? Pera Calma, eu quero saber Será que o cara tá naquela ilha? Ou não? Não, acho que não Mano, falta só Ah, usa a bússola, mano Não tenho bússola Ele tá pra cá, ó Ah, você tá com a bússola? Tô Vai Vai Cadê o cara? Ela tá apontando pra você, Zé Vai, cadê o cara? Deixa eu tacar aqui Calma Ó, vamos ver onde a bússola Fala que ele tá aqui Será que ele tá aqui embaixo, cara? Não, não tá aí, não Você é louco? Não Vai Eu não sei usar Ó, vê se você consegue usar essa bússola, mano Tockei Não funciona Não, não peguei a bússola, não Ah, nossa, eu tenho bússola Nossa, neguinho Vai falar nos comentários Cauê, você é muito burro Ah, encontrei Olha lá no balão, Cauê Cadê? Tá lá, aquele balão Lá em cima, ó Aonde? Cadê tu? Olha lá, ó Vou tacar Ó, lá em cima Calma, calma Deixa eu ir contigo Ah, naquele Aquele balão? É, tem que ir lá Não adianta tacar Ender Pearl, não, véi É muito arriscado Pera aí, então vamos torrar aquilo Vai, vai, destrói lá Ah, mas se bem que ele fez de pedra, mano Não, mas aí pelo menos o chão dele tá estourado Aí, ó Galera Mas ele tá ali mesmo? Tá, acertei uma flechada nele Deixa eu ver Ele tá ali em cima, mano Nossa, eu não tô vendo ele não Como é que ele subiu ali? Aí, ó, essa ponte gigante aí, ó Essa torre aí Só que é arriscado, Cauê Calma Põe água, mano Calma Calma, calma Vou botar aqui, ó Calma Calma, calma, calma É, não era pra eu botar água bem aí, mas tudo bem Calma, tô fazendo Calma aí, calma, mano Fica de olho, não Fica de olho aí que o cacá já tá sumindo aqui Calma Relax, mas me relax Mano, você tá arriscando mesmo? Relaxa, velho Calma aí, calma Deixa o Ender Pearl Caso você venha cair, você tá com o Ender Pearl, velho Aí, acho que ele desceu Não Desceu, 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 desceu Onde ele foi? Olha lá Eu vou buscar ele lá no meio Mano, eu acho que o cara tá invisível pra mim, mano Ai, errei Ender Pearl, velho O cara desceu? Aham Mano, o cara, pra mim o cara tá invisível, ó Vou pro meio Ixi, o cara Olha lá, aí, ó Vai, corre, pra frente Corre Olha lá, olha lá Tá vendo? Botou fogo Nossa Mano, pra mim ele tá invisível Aí, ó Pulei, se matou um otário Morreu, morreu Nossa, o cara se matou? Matou, mano Caraca A gente matou um cara sem ver ele Galera Bom, galera, é isso Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aqui a gente provou Que a gente, ó, galera A última partida valeu A gente matou uma galera Mostra ele no meio Então, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, quer me ajudar O que eu gostei Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Que é nóis, galera Muito obrigado pelo apoio Tamo junto sempre E é isso, galera Tchau Tchau